Olá pessoal, eu estou aqui nas bancas do Valtier Popular. Gente, aqui ela está com uma coleção, olha, de crópedes. Esses crópedes é ciganinha, né amiga? Crópedes ciganinha, 10 reais. Olha gente, está muito baratinho, apenas 10 reais os crópedes ciganinha, muito fofo. E as saias, olha, ela está aqui com as coleções de saias, essa aqui é uma calça, né? Você sabe o nome dessa calça, amiga? Pantacu. Pantacu, mesa aberta aqui dos lados, é Pantacu, envelope. Olha, calça Pantacu, envelope. 35, né? 35, 3 por 100. 3 por 100, 35 reais. O tamanho é um tamanho único que veste até o manequim 44, por aí, né? A saia até o 46. As saias, olha, veste até o 46, a saia envelope, também 35, 3 por 100. Aí aqui, olha, essa de poar, também 35 e 3 por 100. Gente, fica aqui nas bancas, no Shopping Valtier Popular. Fica a banca aqui bem de esquina, tá? Olha gente, que linda. Apenas 35 a saia envelope. A coleção aqui está linda, das saias. A banca fica aqui bem de esquina. Aqui ela vai ter, olha, várias cores dos crop de verde, rosa, laranja. Tá focando no vermelho, mas é laranja. Aqui um laranja mais diferenciado. Várias cores, gente. E a saia também, ela vai ter várias estampas das saias. Aqui, olha, a banca 28. Qual é o portão? Portão 3, gente. Olha só. As saias, muito bacana. E as saias aqui dela, diferenciadas, que vestem aí o manequim até 46. As saias em viscose. Aí tem poar, tem outras estampadas. E a calça, veste mais ou menos o manequim 44. A calça pantacu envelope. Muito linda, gente, a coleção. Aqui ela vai ter mais cores e estampas aqui, olha, das saias e da calça. Olha só, de poar a calça, que linda. Aí vai ter nos xadrez, vai ter várias cores. Gente, fica aqui de esquina, a banca da minha amiga aqui, olha. Fica aqui de esquina. Portão 3, olha. Portão 3. Água gelada, bem gelada. Ok, gente? É, gente. Gente, eu estou continuando aqui na feirinha do Shop Valtier. Popular. Olha só, gente. A banca da minha amiga aqui, olha. Ana Maria. Está com a coleção linda de saia. Olha só, gente. A saia, que linda. A saia em poar. A saia está show. Com o cropped e o conjunto. Quanto está, amiga, o conjunto? O conjunto é 45. 45. Esse valor é atacado? Sim. Esse valor é atacado. O atacado aqui na banca é quantas peças? Não tem, assim. Não tem mínimo? Não, não tem mínimo. Esse preço não é atacado. Aqui é atacado em varejo. Aqui é a saia envelope com o cropped, né? Aí aqui também, gente. O cropped, como ela já passou lá na outra banca, é 10 reais, né? É, os croppeds é 10. Os croppeds são 10 reais. E a saia 35, 3%. Exato. Olha só, gente. O legal, gente, é que as saias é 35, 3%. E são tamanhos grandes, tá? É envelope que veste aí até o manequim 46. Olha só a saia em poar aqui, gente. Que linda. Olha só o detalhe aqui, olha. Transpassado. Ela saia envelope que amarra. Olha. Com o cropped. Também 35 reais. E o legal aqui, gente, é que ela também tem texantes. Ela tem várias coisas bacanas aqui, olha. Tem várias texantes. Aqui é texante. Tem essa de inese, né, amiga? Isso, é 10. É 10. Qualquer uma é 10. 10 reais, gente. Olha só, gente. Que fofa. 10 reais. Vou passar pra lá, pro outro lado, pra mostrar melhor pra vocês. Olha, gente. Qualquer uma, 10 reais. Tem essas aqui, olha. Com manguinha princesa em poar. Essa outra também está fofa. E tem as lisas, né? Olha, gente. Tem mais... É... Várias cores. Aqui, olha. Eu me apaixonei, porque essa em lese também está 10 reais, gente. Olha só o tecido. Aquele tecido malha lese. Apenas 10 reais. A outra aqui, olha. Muito fofa também. Estampa poar. E mais cor lisa. Aí aqui, olha. Ela vai ter aqui várias cores. É a continuação lá da banca da Ana Maria, tá, gente? Olha só. Ela vai ter amarelinha, preta, rosa, verde, azul. Várias cores, gente. Olha. Muitas cores mesmo. E tamanhos são... Tamanho único. Veste até aqui em manequim, mais ou menos, amiga. Veste. Veste até em manequim GG, gente. Porque é um tamanho único grandinho. Olha só. Dá pra vocês verem aí que é um tamanho único aí grandinho, tá? Olha, tem mais cores aqui. A banca aqui, olha. É um nove e meia, tá? Várias cores. E o portão 10, olha. O outro é portão 3, a outra banca, né? E essa daqui, ó. Portão 10. Gente, a coleção está divina. Aqui a banca da Ana Maria. Um nove e cinco, um nove e meia, banca. Portão 10. Divina a coleção, gente. Olha só a blusinha aqui em leve, olha. Muito fofa. Rosa, branquinha. Super show. Apenas 10 reais, gente. Ficando por aqui hoje, pessoal. Beijo, beijo.